Fala pessoal, beleza? Tiago, galera, na área de novo! E hoje, para o nosso último vídeo sobre a série Onde Morar em Vila Velha. Então roda aí a vinheta para a gente começar logo! É pessoal, e o nosso último episódio é em Itaparica. Itaparica hoje é considerado um dos melhores bairros de Vila Velha também. O bairro que mais cresce aqui na cidade é o bairro de Itaparica. Construção aqui não falta. Dá uma olhada só aqui atrás, ó. Aqui já estão construindo um, lá para o fundo construindo mais um. Eu estou bem no final, ou no começo, não sei te dizer, da praia de Itaparica, do bairro de Itaparica. E eu vim aqui, na verdade, para mostrar que a gente morava, quando viemos, morávamos neste prédio aqui, ó. Nesse condomínio de prédios, o prédio realmente é excelente. Até as pessoas, às vezes, nos perguntavam... Ai, mas e esses terrenos que estão vendendo aqui na frente? Se construir prédio, vai perder a vista? Na verdade, não perde, porque aqui não está autorizado a construírem prédios, tá? Dá uma olhada no meu carro ali, rapaz. A sujeira que está. Eu fui ver o material e acabei passando numa lamaceira, que choveu bastante aqui. Bom, e voltando ao assunto, a localização aqui, ela é razoável. Por que razoável? Boa, porque estamos bem de frente para a praia. A vista é linda. Porém, aqui, nessas redondezas, tem, infelizmente, um ponto de prostituição. E isso acaba inibindo as famílias de saírem no período mais à noite, para darem uma volta aqui onde eu estou, que é no calçadão. Mas, temos algumas vantagens, que ali para trás tem um pouco de, tem uns comércios, tem posto de combustível aqui com conveniência. Então, é um lugar que dá para fazer as coisas a pé? Dá, mais ou menos, né? Porque não tem supermercados grandes, não tem farmácias grandes. Então, você acaba, é lógico que, ajudando o comércio local, mas o custo acaba sendo um pouco mais alto. Então, essa é a desvantagem. Mas, nós, quando viemos, gostamos muito do local. A pessoa que nos alugou foi gente boníssima, mas, nós, como todos sabem, preferimos ir para a Praia da Costa, que foi onde nos apaixonamos. Mas, vamos continuar mostrando o bairro. Vamos ir mais para o fundo lá, para eu te mostrar esses comércios que eu falei. E, vou mostrar também um outro lado de Itaparica, que aí, realmente, dá para se fazer tudo a pé. É bem mais tranquilo. Dá para andar no período mais de noite. Bem que aqui, na verdade, em Vila Velha, o costume do pessoal não é andar muito à noite. Normalmente, as pessoas andam até umas 8, no máximo 9 horas. O pessoal ainda caminha bastante, tem bastante movimento no calçadão. Passa disso, gente, esquece que ninguém mais acaba andando. Você vê, realmente, o lugar é meio vazio, tá? Mas, vamos continuar aí. Vamos dar uma mostrada aí no restante dos lugares. E, eu vou mostrar para vocês também um pouco da praia aqui. A praia aqui, as ondas são um pouco fortes, tá? Elas não são iguais à da Praia da Costa. E, principalmente, não é nada igual à Curva da Serinha. Mas, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, acompanha aí. Bom, aqui, tem muita restinga, né? Essas árvores aqui, essas plantas aqui, são chamadas restinga. Então, aqui tem bastante restinga. Sempre tem um caminhozinho até chegar à praia. Não digo que é em todos os locais, mas aqui tem bastante disso, tá? Tem que tomar até cuidado, gente. Que tem bastante bicho aqui, viu? Na hora de passar. Evita passar por caminhos mais estreitos. O negócio é passar por lugares mais amplos. Bom, hoje, até que o mar está mais tranquilo. A areia aqui, ela é uma areia um pouco mais grossa. Aqui, ó. Olha lá. Ela é uma areia mais grossa. Para quem gosta, a vantagem daqui é que a praia tem sempre poucas pessoas. Poucos banhistas, tá vendo? Olha lá. Acaba sendo bem mais tranquila. E do outro lado, lá no fundo, ali, já é a Barra do Jocu. Dá uma olhada aí no mar. Então, vamos continuar aí. Vamos para o bairro. Porque esse é o intuito nosso, nesse vídeo aí, de mostrar o bairro de Itaparica. Dá uma olhada que eu falei para vocês também dos prédios. Só aqui, na orla, quantos prédios em construção. Ó. Ó. Lá no fundo tem mais um. Aqui tem outro. E assim vai, gente. E vamos já direto ao assunto, aos valores de aluguéis e condomínios, né? Na verdade, o aluguel aqui na região onde nós estamos agora, que é onde a gente morava, ele gira em torno aí de R$2.500 a R$1.600. Eu digo isso nesse condomínio aqui, tá? Que eu sei dele, porque a gente morava aqui. Então, em torno de R$2.500 a R$1.600. R$1.600 seriam esses laterais de dois quartos. Os de frente, R$2.500 com três quartos, duas vagas na garagem. Um apartamento bom, porém pequeno. Ele tem no máximo aí, se não me engano, 80 metros quadrados, tá? Aqui não se encontra muito apartamento grande. Aqui normalmente os apartamentos são menores. São mais novos, mas eles são menores. Girando em torno aí de uns, de 80, 100, você acha aí metros quadrados. Até 40 metros quadrados você acha apartamento aqui, que seriam os lofts ou as kitnets, né? E o custo desses apartamentos varia, então, que nem eu falei, de R$2.500. E vocês acham por um preço bem mais em conta, indo mais pro fundo, até de R$700 o aluguel você encontra. E o custo do condomínio também acaba sendo um pouco mais em conta. Girando em torno aí de R$600 o mais alto, até R$100 você encontra condomínios, que também acaba não tendo nada, né? Mas, no caso, esse prédio aqui realmente ele tem uma estrutura muito boa, com piscinas, churrasqueiras, enfim. E o preço do aluguel do condomínio desse prédio aqui virava em torno de R$550 a R$600, tá? Então, essa é a média de custo pra se morar em Itaparica. Uma desvantagem também de morar aqui é isso, ó. Esse barulho é o tempo inteiro, você acaba nem escutando o barulho do mar. Aqui é uma rodovia, uma das principais também, que liga a parte sul, que é a rodovia do sol. Então, é muito barulho o tempo todo, ambulância, polícia, de madrugada. Então, acaba sendo meio complicado por conta disso. Quem tem criança, principalmente, às vezes, trabalha pra fazer ela dormir e passa uma ambulância ou um carro com som alto e acorda e vai de novo aquela trabalheira, pega no colo, faz dormir, né? Então, essa é uma desvantagem que nós vimos de morar aqui. Bom, pessoal, esse restaurante aqui foi um restaurante que a gente pediu muito aqui. Viemos comer bastante também. E aqui é um restaurante que nos agradou bastante e é um preço bom também. Bom, vamos acompanhando aí, ó. Vamos lá. São prédios bem novos mesmo. Os prédios são bem bonitos, com uma estrutura de condomínio boa. Eu gostei, eu gosto bastante daqui. É mais tranquilo, é mais calmo, né? Aqui a gente falou, que eu falei pra vocês que tem os comércios locais, né? Vivo embaixo dos prédios, dessas galerias. Mercados, os mini-mercados, academia. Tem de tudo aqui, sabe? Você encontra tudo aqui. Pet shop, barbearia, uma do lado da outra. Tinha uma lá atrás também. Olha aqui, outro lugar. Você encontra, né, um pouco de tudo aqui. Aqui também você acaba encontrando mais casas pra alugar. Tem bastante casas também, um pouquinho mais pro fundo. Até aqui mesmo, olha lá, ó. Você acha algumas casas. Deixa eu virar a câmera pra facilitar. Olha aí, ó, tá vendo? É um bairro que tem um pouco de casas, ó. Aí no profundo tem as casinhas lá. Então você acaba, você que gosta de morar em casa, acaba encontrando mais fácil aqui do que Itabuã e Praia da Costa. Aqui já é um lugar que a gente conhece um pouco melhor. Porque uma das primeiras vezes que nós viemos pra cá, ainda não era pra morar, nós ficamos nessa rua, bem próximo daqui. Então eu quero mostrar que aqui tem alguns comércios. E aqui já dá pra fazer as coisas um pouco mais tranquilo a pé. Em mercado, farmácia. Então eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Dá uma olhada já aqui, nesse comércio. Aqui tem uma galeria, um café ali. Tá vendo? Tem aqui algumas lojas. Aqui é uma galeria. Tá vendo? Vamos dar uma entrada aqui. Vamos dar uma entrada aqui. Essa galeria eu nunca entrei, na verdade. Galeria nova. Dá pra você ver que é tudo muito novo. Então, ainda não tem, não está completo. Não sei valor do aluguel também daqui dessas galerias. Tem de vários tamanhos, ó. E estão todas pra locação praticamente aqui. São poucas unidades que tem algum comércio. Aqui também já está próximo da orla, tá? Ó, ali já é a praia. Aqui já tem, já é mais movimentado. Tem barzinhos. Tem lanchonete. Tá, e aí eu quero, vou andar um pouquinho mais pra trás ali pra mostrar pra vocês que dá pra, aqui dá pra fazer as coisas a pé. Bom, olha aí, ó. Chegamos aqui nessa área que eu queria mostrar pra vocês, nessa parte. Tá vendo? Tem restaurante. Viemos muito aqui no Carrone. Ele é um supermercado bom também, grande, com estacionamento interno. E a drogazil ali. Então, aqui você já encontra as coisas um pouco maiores, né? Muitas lojas, tá vendo? Aqui tem muito comércio também. Essa rua aqui é uma das principais. Ela vai sair lá em Itapuã. Olha aí, gente. Mais um salão de beleza. Eu não utilizei muito de autocenter aqui, né? Ou mecânica de carro. Então, a única que eu usei foi essa daqui. Não achei ruim, tá? O pessoal até que foi muita gente boa. Foram honestos. Porém, o preço não é o dos melhores. Mas, você acaba pagando pela honestidade, né? Pode ver que tá bem cheio. É um local bom. Tem uma borracharia ali do outro lado também. Bom, o colégio Conhecer, na verdade, eu não ouvi falar dele, tá? É pesquisas na internet. E pelas avaliações, ele é um colégio bom. É um colégio que foi muito bem falado e tem uma pontuação boa pelo Google. Então, é uma dica aí de colégio pra quem precisa. E dá pra fazer, como eu falei, que dá pra fazer a pé. E aí, estamos muito próximos da onde eu mostrei que eu morava. E aqui é umas duas quadras, no máximo, lá onde eu parei o carro. E tava mostrando pra vocês o mercado, a drogazil ali, a farmácia. Então, fica a dica aí pra um colégio com qualidade. Pelo menos, é o que o Google diz. Lojas. Mais estética. Histórios. Tem muita coisa. Aqui, realmente, é bem completo. É um bairro bom de se morar aqui. O único motivo que a gente não se adaptou a este bairro foi que a gente não encontrou um apartamento que nos agradasse em questão de tamanho. Nós saímos de uma casa muito grande. Uma casa que tinha um terreno de 450 metros quadrados. Então, tinha a privacidade dos quartos de cada um. A gente chegava, tinha as nossas salas. As crianças assistiam em uma, a gente ficava em outra. Bom, enfim. Então, isso acabou que a gente não gostou. Se fosse só eu e a Natália, seria perfeito. Nem precisava de mais. Mas, com as crianças, a gente optou por um local maior. Por isso que a gente fez a mudança aí pra Praia da Costa. Pra quem gosta de crossfit, aqui tem um box. O pessoal já malhando. Aqui o pessoal se exercita bastante. O pessoal cuida muito da saúde aqui. Inclusive, eu que não fazia nada, era um sedentário. Hoje eu já tô fazendo o beat tênis com a Natália. E, que nem ela fala, já fiquei viciado. Tô viciadinho. A gente, às vezes, vai de manhã e à noite. Porque tem os dois períodos que é livre pra você ir ao horário que você quiser. Então, a gente acaba indo de manhã e à noite. E quando nós chegamos aqui em Vila Velha, as primeiras vezes que a gente vinha, ficava 15 dias, 10 dias, e acabamos vindo e nos congregando aqui na Bola de Neve. Foi um local que era próximo de casa e a gente não conhecia muita coisa. Mas fomos muito bem acolhidos. Um lugar bem legal mesmo. A gente já tinha frequentado algumas vezes a Bola de Neve em São Paulo, no estado de São Paulo. Mas hoje nós vamos até numa igreja aqui próxima também. E porque nós nos adaptamos melhor a ela, isso não significa nada, né? Igreja é apenas um lugar que você acaba tendo uma intimidade melhor você com o local e as pessoas que estão lá dentro. Porque a intimidade com Deus você faz em casa até, né? Essa seria a lição de casa. E também tem um restaurante bem conhecido, é o Zeppelin. Esse restaurante ele é bom, ele é grande, tem uma área kids lá dentro muito boa. Tá fechado agora, mas dá pra ver lá no fundo. É uma área kids bem grande. Ele comporta muitas pessoas também. E o cardápio é bem variado. Agora aqui também já estão fazendo uma pizzaria Dominus, que a gente gosta bastante. Aqui é meio fraco de pizzaria, tá gente? Então a Dominus aqui pra mim é uma das melhorzinhas. E tem a do Coco Bambu também, que é muito boa. Então fica a dica, se você gosta de pizza aqui, não é um lugar muito fácil de se achar pizza boa. Olha, esse prédio aqui foi o que a gente alugou quando... Quando vier, ficamos um mês na verdade aqui só. Então a gente acabou optando por não ficar aqui. É um prédio novo, é um prédio bom. Só que ele é muito, muito pequeno. Pra nós é muito pequeno mesmo. Acho que tinha em torno aí de 60 metros quadrados. Tinha dois quartos. Tem piscina, tem sauna. Lá na área de cima, bem em cima que fica a piscina. E tem também escritório com wi-fi. É bom, não é ruim. É um apartamento bom. Mas pra família eu acho que é muito pequeno. Aqui tem uma Smart Fit também, pra quem gosta de academia, né? É uma academia de renome. Vem no Brasil inteiro. Tem até um estacionamento aqui do lado. Apesar de que essa rua não fica tão cheia assim. Então dá pra estacionar na rua tranquilamente. Pessoal, agora estamos na Praça do Coqueral de Itaparica. Como é chamado o bairro. E aqui é como se fosse a parte central de Itaparica. Vai, vamos por assim. Atrás de mim tem supermercados grandes. Lojas. As lojas de construção, de reforma. Temos aqui na praça mesmo. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Algumas barraquinhas. Bancas. Banca já não vende mais jornal, essas coisas. Vende mais revistas e brinquedos, né? Vamos por assim. Mas aqui mesmo tem um pouco de tudo. É, como eu falei, a área central. Mais um supermercado ali pra frente. Aqui tem outro carrone. Posto de combustível. Então, aqui é uma área bem completa mesmo. Aqui estamos no coração de Itaparica. Aqui é uma área já bem mais movimentada. Olha, aqui também tem uma área de segurança da guarda municipal. Caldo de cana, pastel. Um e cinquenta pastel, olha só. E a praça aqui que tá muito bem conservada. Grama cortada. Colocaram uma árvore de Natal. Estamos próximo do Natal, né? Então, eles se enfeitaram a praça. Bem organizada. Bem bonitinho mesmo. Aqui no bairro de Coqueral de Itaparica. É, como eu falei, é o bairro que mais cresce na região. E aqui você não precisa se deslocar muito pra achar coisas boas. Como os outros bairros que a gente mostrou também. Mas eu digo isso porque aqui é um bairro muito grande. Coqueral de Itaparica é um bairro muito grande. Então, tem muita coisa pra se fazer. Tem muitas variedades. As pessoas acabam não se deslocando pra outras áreas. No caso, quando nós morávamos aqui. A única coisa que iríamos até a Praia da Costa. Era pra utilizar a praia, né? Porque é mais tranquila. E pra aquela área dos food trucks. Que tem a área da pracinha, né? E a gente usava mais ali. Porque do resto, a gente não se deslocava daqui. A gente fazia tudo por aqui mesmo. Porque aqui o bairro realmente é um bairro bem completo. Voltando ao assunto do colégio. Esse colégio também é um colégio muito bem falado. Eu acho que deve ser um dos melhores aqui de Itaparica. E é o colégio NEP. Ele é um colégio já grande. É um colégio maior do que aquele outro que eu mostrei pra vocês anteriormente. E é um colégio com muita pontuação também. Muito bem falado. E é isso aí, pessoal. Mais uma dica aí de colégio. Pra quem pediu aí, né? As pessoas que pediram pra falar sobre os colégios. Então aqui, esse é um dos melhores colégios daqui de Itaparica. Se não o melhor, né? E aqui em Itaparica também tem um shopping que é o Shopping Boulevard. O Boulevard Shopping, na verdade, né? Ele também é um shopping bem grande. Tem as principais lojas que tem no Brasil. Tem aqui, inclusive, uma loja grande da Nike. Muito legal. Tem um supermercado que é o Extra Bom também aí dentro. E tem também vários restaurantes. Inclusive, Ilha do Caranguejo. Que é um restaurante muito bem falado. Inclusive, nós já fizemos também um vídeo sobre a Ilha do Caranguejo aqui do Boulevard Shopping. Se você ainda não viu, entra nesse card aqui e dá uma olhada. É um restaurante que serve frutos do mar. Muito top. Eu não gosto, né? Na verdade, eu não como frutos do mar. Por incrível que pareça. Mas a Natália, o Theo, a Lave comem e amam esse lugar. E sempre a gente traz também as pessoas que vêm nos visitar aqui. Então, esse aqui. Não vou entrar para não entrar muitos em detalhes. Que eu quero mostrar mais o bairro. Mas o Boulevard Shopping está aqui em Itaparica. E vale a pena a visita também. Se você precisa usufruir de um shopping. Não sabe onde comer. Tem praça de alimentação. É um bom lugar. É um bom shopping para vir visitar também. E aqui estamos na Praça do Ciclista. A Praça do Ciclista fica também em Itaparica. Bem de frente à orla. É conhecida como Praça dos Ciclistas porque aqui sempre foi um ponto de encontro para o pessoal que curte dar uma pedalada. E de noite tem também água de coco. Durante finais de semana e à noite tem água de coco. Tem algumas barraquinhas que ficam de alimentação. Churrasquinho. E atrás aqui também há mais construções novas. Aqui também encontra-se alguns apartamentos de super luxo. Como aquele ali atrás, o Fasano. É um apartamento... Eu não sei questão de preço e tamanho dele. Mas pelo que eu vi em algumas fotos é um apartamento muito, muito luxuoso. Se eu não me engano, para compra é em torno de um milhão e quatrocentos mil reais. Aí se você tiver a verba, tá fácil. É aí, ó. Aqui na praça, praticamente na orla toda tem o Wi-Fi gratuito. Olha aí a plaquinha. Na orla daqui de Itaparica não possuem aqueles playgrounds, né? Os parquinhos para criançada. Mas tem, ainda assim, tem as duchas que também tem na orla toda. Apesar de que vândalos sempre existem, né? E o pessoal acaba roubando as fiações para poder vender e trocar por dinheiro, né? Inclusive essa daqui, tá vendo? Já foi vandalizado também. Já teve um ato de vandalismo nesse daqui também. Olha, aqui em Itaparica os quiosques já estão quase finalizados. Eu acho que eles estão pretendendo finalizar para o verão, né? Para as férias de verão. Eles estão quase prontos aqui. Bem diferente do que está em Itapuã, né? Itapuã ainda está... Parece que está meio cru ainda. Olha aí, eles estão quase finalizados. Aqui nessa região onde estou, você já encontra outros tipos de apartamentos em frente à orla. Aqui já são apartamentos de alto padrão, apartamentos mais luxuosos. Então, esse daqui é um apartamento bem grande. Dá para você ver que eles são grandes. Então, é diferente de onde a gente estava. Inclusive, também o custo, lógico, que aumenta, tá pessoal? Aqueles preços que eu falei são preços médios. Não são preços de apartamento de luxo. Aqui em Itaparica tem esta academia ao ar livre, toda feita com material em aço inox, por conta da corrosão. E aí você tem ali a entrada, né? Uma portaria. Hoje não está funcionando. Eu não sei te dizer. Vamos ver se tem alguma placa dizendo o horário de funcionamento. Pedi informação e o rapaz foi super gente boa aí. Ele me informou o seguinte que a academia é gratuita. Funciona das 6 da manhã às 10 da manhã com professores. E os pesos ficam todos aguardados aqui. Os professores retiram, fazem as aulas, dão as aulas. Depois recolhem. E aí volta das 3 da tarde até as 6 da noite. Também tem mais esses horários para uso gratuito. Lembrando que tem que vir de máscara, trazer álcool em gel, toalha e a sua garrafinha de água. E aqui nessa região de Itaparica ela é mais frequentada pelos turistas. É aqui bem na frente do Bob's aqui. O Bob's aqui o pessoal tem mais... Sei lá, o pessoal gosta mais do que McDonald's. Enfim, é bem concorrido aqui também, tá? O que não se vê muito aqui é Burger King. Só em shopping. Agora vamos na padaria que a Natália ama. Essa é a padaria preferida dela. É a única coisa que nem ela falou no vídeo da Praia da Costa. Se você não viu, clica no card aí em cima. É o vídeo onde ela fala que ela... O único lugar que ela tira o carro para vir buscar pães, essas coisas, é aqui. Na Monte Líbano de Itaparica. Então vamos entrar aí, vamos mostrar para vocês. Tem estacionamento privativo. Alguém me ligando, mas agora não. Estamos gravando. Estacionamento privativo, olha lá. O uso exclusivo para clientes. E vamos mostrar um pouco lá da padaria aí. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? A padaria tem uma parte de hortifruti, tem uma mini mercearia aqui também com vários produtos. E tem o tão esperado croissant que a Natália sempre fala, vou pedir uns aqui. Boa tarde, tudo bem? Eu quero dois croissants, você é o que faz as artes, as artes do pães? Já foi. Já foi? Agora você só admira, só fica mandando. A gente também tem, você já comprou há muito tempo, você pode baixar o Fidelidade Multilívor. Lá no aplicativo você baixa no Apple Store, Play Store. Você vai baixar ele, lá tem uma lista de produtos. Aí você comprando, você consegue de 5 a 20% de desconto. Você compra pelo aplicativo? Não, você compra aqui. Lá só tem o aplicativo com desconto. Aí tudo que tem isso daqui, olha. Você consegue de 5 a 20%. Aí você fala assim, fez as compras aqui, você vê assim, eu quero CPF na nota. Aí você consegue o desconto. Aí tem o Fidelidade e tem o iFood também que a gente entrega. Ah, tem a entrega. E comenda de bolo, a gente faz com 48 horas de precedência e salgado, com 48 horas. E o que que é o carro-chefe da casa aqui mesmo? Carro-chefe? É, a gente tem vários produtos, incluindo bolo também, que a gente tem muitos bolos sem lactose, bolos sem açúcar, que tem padarias que não tem isso. Igual assim, a gente chega aqui, aí eu quero um pão que não vai leite, que não vai manteiga. Vai chegar um lugar, você vai dizer, tem como você comprar isso? Tem como? Aqui vocês têm. Isso, aí a gente também recebe comenda. Ah, eu lembro. Realmente, o carro-chefe seria o pão francês, que é o que... Sim. Toda padaria tem os produtos de qualidade, né? Mas o pão francês é o que demonstra a maior, assim, qualidade do produto. É o que ergueu a padaria foi, no caso, o pão francês, né? Daí depois veio os outros produtos. O pessoal é super gente boa, entendeu super bem. Eu já dei uma explicaçãozinha pra vocês, né? A quantidade de produtos que eles produzem aqui. Isso aí, vamos pagar agora. Tem que desligar porque eu vou pagar no PicPay. Aí eu uso o celular. Aqui é muito comum pagar as coisas no PicPay. Engraçado, no estado de São Paulo, não sei como que tá hoje, mas não pegou tanto que nem aqui. Na verdade, o PicPay foi criado aqui no Espírito Santo. Ele é um produto daqui e o pessoal usa bastante em qualquer lugar onde você for. Supermercado, padaria, poço de combustível. É utilizado o PicPay. Inclusive pra receber o auxílio também. E aqui na frente eu vou passar pra vocês verem o Hospital Santa Mônica. Pelo que eu ouvi falar, ele não é um dos melhores, tá? Ele na verdade não tem uma recomendação muito boa. Inclusive a pontuação dele pelo Google é de 2.9 e de 5, né? Então ele tá aí no meio termo. E é isso aí pessoal. Esse é o bairro de Itaparica. Tudo que eu sei dele, tá? Há um pouco de tempo que a gente morou aqui, foi o que a gente conseguiu passar. Então, espero que tenham gostado. Se você sabe algo muito mais do que eu, comenta aí embaixo. Pra que as pessoas também possam ter essas informações. E nosso Instagram tá aqui. Confere lá as nossas fotos, os nossos passeios e também as nossas dicas. Tá? Comenta, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Isso aí é muito importante pra nós, tá? E muito obrigado pra quem assistiu até o final aí. E até o próximo. Agora acabou. Esse foi o último da nossa série. Obrigado gente. Até a próxima. Tchau.